Eu olho pra lá. Tá tão chique gravar com duas câmeras. Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Você vai ficar rindo ou não vai conseguir? Para de rir. Oi, ouvintes, telespectadores e telespectadoras. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Eloy Casagrande. Faça som. Finalmente, hein? Finalmente. Finalmente. Pensei que esse convite nunca fosse chegar. Tava preocupado já. Eu até cobrei da... Da produção? Quando a gente se encontrou pela última vez. Eu falei, pô, vocês não vão me chamar. Tô me sentindo excluído. Mas, finalmente. Tudo estava programado. Eu queria que esse fosse o nosso especial de fim de ano. Pra debater a ideia ridícula que eu tive. De restringir este ano a bateristas. Porque eu sofri muito com a agenda. Foi uma ideia ridícula, né? É verdade. Com certeza. E eu me lembro da última vez que eu vim aqui no estúdio. A gente tava conversando sobre esse episódio. Tinha falado que a gente ia ter um bar aqui. Que a gente ia ter o pessoal fazendo coquetéis, né? Que eu poderia fazer os coquetéis. E a produção? E aí? A produção. A produção sou eu. Mas aí, galera do Senna. Por isso que vocês têm que apoiar o canal. Compartilhar o conteúdo. Assinar. Ativar as notificações. Porque aí a gente consegue fazer esse tipo de especial de fim de ano. Mas aí, o que aconteceu este ano? Não conseguimos. Não, mas tem um café aqui. Não deu produção. Tem um café patrocinado pelo Homeless Bear. Capivara sem casa. A Capivara sem casa. Então, é isso aí. Eu agradeço ao Homeless Bear que cedeu pra gente também o espaço. Hoje, nosso cenário. Aqui no brechó do café. Que foi o melhor que conseguimos. Em termos de última hora. Últimos minutos do ano. Tá aqui o nosso bar. O bar virou assim uma caneca de café. E um café tônica. Já pedi pra todo mundo ativar as notificações. Compartilhar o conteúdo. Assinar o canal. Apoiar o canal. Os links pra tudo isso estão na descrição. E na descrição você encontra também o link pra escutar esse podcast na sua plataforma de streaming predileta. Caso você continue escutando e não assistindo. Qual é o disco que você indica pra ser a trilha sonora do seu episódio? Meu Deus. Pera aí. Ah, pode colocar um Slayer, cara. Não tem nada a ver com o que eu falei. Daí? Não tem problema. Pode ser. Pode botar um Slayer. Porque eu não falei do Slayer. Eu fiquei mal. Você falou. Você falou. Ah, não falou em resposta. Mas você falou. Coloque um Slayer. Um God Hater's All. Ou um Divine Intervention. E a Nois. Dá pra pôr os dois? Porque eu acho que nenhum deles chega até uma hora. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aí, puta, tem um disco que ele ficou aqui que eu não consegui colocar em lugar nenhum também. Que eu gostaria de ter falado. Que é Elis Regina. Eu sou muito fã da Elis. Também me influenciou bastante na questão rítmica, musical. Pra mim, a principal artista brasileira, de música brasileira, Elis Regina. Coloca o disco Essa Mulher. Elis, Essa Mulher. Que é um disco sensacional. Então, vai Slayer, Elis Regina. E essa daí. Bota tudo ao mesmo tempo. Agora nós vamos começar. Eu quero saber se você está preparado. Eu? Eu? Eu estou até agora aqui olhando a minha lista. Estou extremamente preocupado. Eu tenho certeza que eu vou ser cancelado dessa vez. Dessa vez serei cancelado. Ótimo. Polêmico. Maravilhoso. Então, vamos lá. Acho que nem tanto. Não sei. Ah, dane-se. O meu gosto musical e está tudo bem. Então tá. Não, eu preciso começar dizendo que eu sinto como se eu, assim... O meu conhecimento musical, ele é bem superficial, assim... Eu preciso dizer isso já no começo, assim... De antemão. De antemão, para me precaver de possíveis ataques futuros. De que meu conhecimento musical, ele... Cara, não acho que eu seja uma pessoa que conheça muita coisa, assim... Que seja nas profundezas da música. Aquela banda sueca que gravou uma música, um single, que lançou em 1980 e que saiu só em vinilo. Que a pessoa fala, minha banda é predileta. Daí eu falei, não. Não sou muito desse esquema. Mas... Isso vai ser muito interessante. Mas vamos lá. Então vamos lá. Eu sou a Maia e esse é o disco. Então vamos lá. Tem uma pergunta extra já, para deixar você nervoso logo no começo. Não. Que disco você escutou vindo para cá? Puta, não posso falar, porque é um disco que eu vou falar das perguntas aqui. Hum. Pode falar. A gente não sabe em que pergunta você vai responder falando desse disco. Então não fala mesmo, não tem problema. Tá bom, mas talvez vai quebrar. Vai quebrar? Vai quebrar. Porque ele está num lugar, tipo, que vai... Vai dar choque. Vai ser muito conflitante. Mas eu posso falar o que eu estava... Você pode me dizer, então, uma pergunta que eu usava antes, quando a gente não tinha a parte presencial e eu perguntava qual foi o último disco que você ouviu inteiro? O último disco que eu ouviu inteiro? Sem pular nenhuma faixa, sem ter que pausar, porque você desceu do carro, sem interrupção. Qual foi o último disco que você ouviu inteiro? É um disco que eu vou falar aqui também. Então tá, gente. Acabou o programa. Eu agradeço todo mundo que ficou até o final. Peraí, peraí. A gente está passando por um momento de censura. Nenhuma resposta está liberada. Já sei, já sei. É que minha cabeça era meio travada. Minha memória recente era uma porcaria, assim. Eu sei que eu só estou dando desculpa, né? Tudo que eu falei até agora foram desculpas. Mas é verdade. Minha memória, o Estevam sabe. Enfim, tá. Johnny Mitchell. Wild Things Run Fast. Pronto, temos uma resposta. Porque esse disco, quem gravou, depois que eu descobri, foi o baterista que eu admiro muito, que é o Vini Kolayuta, foi a sugestão de um aluno meu. Daí eu escutei esse disco todo. Já conheci o trabalho dela, né? Mas aquelas músicas mais conhecidas, os discos mais famosos. E não esse disco especificamente que ela vai para um outro lado, assim. Mais de tocando com banda, um negócio mais pesado. Tem o Kolayuta na batera. Conseguimos. Conseguimos uma resposta. Isso aí. Disco que você redescobriu na quarentena. Peraí, vamos pegar aqui então. Tá, vamos começar. Começar essa batina aí, paulada agora. Seal. Seal 2. Tem Kiss from a Rose nesse disco ou não tem? Tem, logicamente. Esse que é o disco, a melhor música do Seal. O que mais tem nesse disco? Tá, vamos lá. Vou começar agora a defesa da minha tese, do meu TCC. Tá. Deixa eu pegar aqui o disco. Começa com... Começa com... Não, peraí. Estamos errados. Temos realmente uma banca, um TCC acontecendo. Temos. Com muita justificativa aqui. Não, assim, primeiro, eu gosto muito do Seal, o trabalho dele, assim, tem algumas bandas de pop que eu gosto muito. Não pop Madonna, Britney Spears, não, mas pop, música popular, acessível que toca na rádio. Sim. Eu posso falar que são poucas. Sei lá, Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel e Seal. Tá. E o Seal, especificamente, eu não sei por que, da onde que veio o meu gosto por ele. Acho que eu tinha um amigo que eu escutava bastante, Seal, e ele me apresentou esse disco, Seal 2. E tem músicas que são muito acessíveis, elas têm uma melodia muito boa, essas músicas, e ao mesmo tempo são músicas complexas, vistas de um lado mais acadêmico, musical. Tem a Prayer for the Dying, que é uma música belíssima, que não é essa, é a Dreaming in Metaphors, que é uma música que é em set, ela tem um tempo quebrado, só que é uma música, ao mesmo tempo, muito musical, que tocou na rádio, que fez muito sucesso. E é um disco que eu coloco sempre quando eu quero dar uma descansada, dar uma descansada na cabeça, ouvir um negócio tranquilo. E eu escutei muito esse disco, muito esse disco, e tocava junto com as levadas de batera, com as músicas. Mas teve alguma situação, assim, durante esses dois anos que a gente tá em casa, que ele reapareceu pra você ter... Sim, sim, teve, teve um momento que isso aconteceu. Foi, puta, eu não lembro de que mês que foi, porque todos os meses foram iguais, mas teve uma época que eu comecei a reescutar Se eu, eu parei nesse disco, eu comecei a novamente escutar as músicas, principalmente a Kiss from the Rose, que querendo ou não é uma baita de uma canção, é, tudo bem, é brega, pode ser meio brega às vezes, né, porque tem tudo o lance do Batman, do filme, mas o resto do disco é incrível, é sensacional. Tem uma outra música que chama Don't Cry, que também é maravilhosa, assim, que quem gravou... Eu sempre vou mais pro lado musical, né? Tem um batera que chama Harvard Mason, que ele gravou essa música e tem belíssimas frases, eu tô num arranjo complicado e complexo de bateria, então... Vou ter que ouvir, porque Don't Cry pra mim é só do Guns. Don't Cry I Haven. Qual foi o disco mais recente que te chamou a atenção? Qual a linha? Se for algo que saiu, assim, entre, vai, de 2019 pra cá, melhor, porque pra ser recente mesmo. Bem recente, tipo, esse mês, mês passado. Olha! O Mastodon, Hush It and Green. Não gostaram? Não gostou? Cara, eu achei sensacional, eu achei muito bom. Foi um disco que eu escutei, quando eu saí, eu escutei do começo ao fim, sem pular nenhuma música. O que é, já que você gosta de falar da parte técnica e acadêmica, por que é que esse disco é bom? Eu gostei muito das melodias de voz, especificamente. Interessante. Eu admiro o batera, eu achei ele sensacional, o Brandailor, mas eu achei que as combinações das vozes nesse disco, eles escolheram muito bem quem ia cantar em cada música, sabe? Onde que é o batera que tá cantando, onde que é o guitarrista, o vocalista que canta normalmente. Então, acho que a divisão das vozes ficou muito bem estabelecida. Eu acho que isso encaixou muito bem com cada uma das músicas. Então, eu acho que nesse ponto, eles acertaram muito bem, assim. E também escolhas melódicas. As melodias, cara, você escuta e você quer escutar de novo. Tipo, tem um que é mais pop. Isso que eu achei. Tá. Comparando aos outros discos do Mastodon. Então, ele tem esse lance mais de tocar na rádio, assim. São músicas pop mesmo, né? De ter melodias que grudam e ficam na cabeça. É que é engraçado você usar o exato elemento que eu uso como crítica, você usou como um elogio. Porque eu falo que um problema da banda pra mim é que tem quatro front-men. E aí tem um cabo de guerra ali que todo mundo quer estar na frente em algum momento. E você disse que foi uma boa divisão nas vozes. Então, eu não gosto pelo motivo que você gosta. Mas você gosta do Mastodon como um todo ou não? Ah, não gosto. Mas eu sempre escuto aí, ó. Tá aí a prova de que eu escutei esse disco. O disco saiu, eu fui lá e escutei. Pra dizer que não gostei. Mas eu escutei. Tá. Tá? Aconteceu. Demorou pra eu gostar da banda, assim. Teve alguns trabalhos. Aqueles primeiros discos, eu não gostava muito. O carro? Não, é os primeiros discos. Ah, desculpa. Não! Porra, vai... Cara... Isso vai acontecer bastante, né? Eles soltaram um EP. Quando que foi isso? Eu sou péssimo de nome, tá? Eu tenho sempre que ficar acessando aqui o... Se o Eloy fosse político, ele ia ter aquela assessoria que fica atrás, assim. Não, eu sou péssimo. Falando no ouvido. Eu quero dizer tal coisa. Vou dizer tal coisa. Músicas da minha banda, eu tenho que pegar e ver qual que é a ordem, qual que é o nome da música, porque eu não lembro. Cold Dark Place, um EP de 2017 que eu achei animal. Aí teve aquele disco também, todo colorido. Então, eu vou ouvir. Porque esse eu não vou ouvir, não. Once More, Rounder, The Sun, também. Bem pop, achei demais. Bem pop, é. Bem popzão. Achei demais esse álbum. Enfim, é isso aí. É isso que eu posso falar do Mastodon. Tá bom. Te chamou a atenção. E ao vivo é muito bom. A banda funciona muito bem ao vivo. Eu não vi, mas eu veria. Eu iria num show do Mastodon. Não pagaria, mas eu iria. O primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu? Qual foi a primeira coisa? As portas se abriram. Então, cara, eu posso falar aquela frase? Diretor, você libera. Então, eu tive uma breve passagem pelo Underground quando eu toquei no Gloria, mas que o Gloria já estava também um pouco mais no mainstream, tinha participado muito do Underground, só que eu nunca acabei sendo muito do Underground. Eu nunca participei, porque eu fui muito pelo lado acadêmico da bateria, um baterista que começou a fazer clínicas, dar aula, esse tipo de coisa. Então, eu sempre toquei com gente que gostava de metal difícil. Então, essa vivência do Underground, mesmo tocando metal, eu comecei a tocar com o André Matos com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Então, eu nunca tive muito essa fase Underground, mas as bandas que eu escutei no primeiro momento, assim, eu não lembro os nomes dos discos, foram Dance of Days e Hatein, as duas músicas do, assim, da época do Hardcore. Isso foi mais ou menos quando você estava no Gloria, ou você acha que antes? Um pouco antes, um pouco antes. Eu estava com uns 17, 18 anos, que estava a época do Emo, estava estourada, né, e daí os caras falavam, não, isso aqui não, isso aqui é legal, eu escuto a Dance of Days, e não sei o quê. E daí, escutando esses Hardcores, é o nacional mesmo. É que, diferentemente dos outros convidados e convidadas que a gente teve, como o seu percurso é o contrário, a maneira como eu continuo essa pergunta para você não funciona, porque eu geralmente pergunto para a pessoa assim, ah, você já tinha banda? Você já tocava? Você já tinha familiaridade com instrumentos? Você já tinha a ideia de que, puta, tem gente fazendo isso de uma maneira independente pequena, eu também posso ter banda, mas para você nada disso vale, porque você já tinha tocado com o André Matos. Então, fim da pergunta. Eu comecei a tocar com ele, assim, eu tive bandas, né, bandas cover, mas assim, a gente nunca chegou a tocar, até uma carreira, propriamente, porque eram bandas covers, né, tocavam num barzinho ou outro. A primeira banda, ela foi uma banda cover de rock nacional, a gente tocava Capital Inicial, Legião Urbana, Skank, J-Quest, a gente era bem animado, né. E daí, claro, assim, a gente não tocava em festinhas de amigos, a gente era bem novo, tinha 12, 13 anos de idade. Daí, com 14, 15 anos, eu comecei a escutar Metal, e tinha uma banda de uns amigos que eles tinham que fazer um cover de Rhapsody of Fire, de Stratovarius e Blind Guardian. Eles me chamaram para fazer parte dessa banda, e eu fui, aceitei. Na época eu não entendia nada, mas eu escutava os dois bumbos sendo tocados super rápidos, eu achei legal, falei, não, beleza, eu vou tocar. Só que na época eu não conseguia tocar esse tipo de música, demandava muito, né, do baterista, principalmente. Daí eu lembro que a gente ensaiava algumas vezes, fui uns 3, 4 ensaios, eles resolveram gravar um disco. Não, vamos gravar um disco que não fazia nenhum sentido, né, a banda cover gravar um disco, tipo, gravando cover. Ah, gravar um disco de covers. É, gravando um disco de covers, não fazia sentido nenhum. Às vezes só para registrar o material, para dar para a família, para dar para a mãe, esse tipo de coisa, né. Entendi. Daí a gente foi, e no estúdio eles viram que eu não conseguia tocar as músicas. Porque ia ficar tudo muito claro no estúdio, né, e estava tudo embolado, eu não conseguia tocar as notas de forma correta. Daí eu fui mandado embora da banda. Fui mandado embora, assim, no final da gravação eles falaram, olha, a gente te chama aí, tá, no próximo ensaio aí. A gente te liga. E a gente, eu falei, ah, não, a gente sempre ensaia, né, toda quinta, toda sexta, sei lá. Não, a gente vai dar uma pausa aí. Eu fiquei sabendo que eles continuaram a ensaiar só que sem mim. Então eu fui mandado embora da banda. E daí eu fiquei com raiva, comecei a estudar mais bateria e daí eu comecei a fazer clínica de bateria e entendo a banda do Ander Matos. Tudo isso por causa de cover de Estratovários. É assim que começa. Exatamente. O episódio da Fire é pior. O episódio, meu Deus do céu, cara. Sério, é... Respeito quem gosta, muito. Mas... Mas muito é um pouco. É um muito que é um pouco. Eu quero saber um disco contemporâneo a você. Ah. Que você só foi ouvir muitos anos depois do lançamento. Assim, saiu, você poderia ter ouvido quando saiu e você meio que, ah, não tô interessado. E depois você foi ouvir. Então, eu tive uma dificuldade pra achar um disco nessa pergunta, assim. Mas é que eu queria falar dessa banda e daí sobrou essa banda e eu falei, putz, eu vou ter que colocar aqui. Que foi um disco que eu escutei mais recentemente, aos dois anos. Só que é um disco que é de 98, 97, 98. Que é o Death, The Sound of Perseverance. Que é o último disco que o Chuck gravou, né? Que eu sempre fui muito fã do Death. Escutei muito o Human Symbolic. O primeiro lá, o The Bloody Gore. Gore, Bloody... Como é o nome? Blur, Bloody Gore. Enfim, que é uma porcaria a gravação do disco. Mas eu, puta, sempre fui muito fã do Death em si. E esse disco, eu nunca tinha escutado. Eu nunca tinha chego até ele. E eu não sei porquê. Daí, numa viagem, eu falei, eu vou escutar esse disco. E foi, assim, um mês escutando esse disco, sem parar, direto. The Sound of Perseverance. Sobrou, mas você respondeu muito bem. Que era exatamente isso que eu queria saber. Você poderia ter ouvido ele quando ele saiu. Mas não ouviu. Eu tinha oito anos de idade. Sete, tudo bem. Mas quase, né? Poderia. Poderia. Eu estava lá. Poderia. Eu estava lá, é. Mas é isso que foi legal. Que eu descobri uma banda, redescobri uma banda que eu gostava. Que é um disco que eu nunca tinha escutado e que eu achei maravilhoso. Muito bom. Quero saber um disco de uma banda que voltou e te surpreendeu. Pode ser uma surpresa negativa, que é bem comum quando as bandas voltam. Ou pode ser uma surpresa positiva, que é muito bem recebido. Tá, não. Isso aqui eu vou falar com um peito cheio de alegria. Ótimo. Que é o Alice in Chains. Eu achei a volta deles foi sensacional. Eu não gostava antes da banda. E com a volta deles do Black Gives Way to Blue, eu achei sensacional. Comecei a escutar a banda nesse disco e eu não parei mais. Depois eu voltei a primeira formação com o Lenin ainda e comecei a gostar também. Fez mais sentido. Mas o que me cativou foi o disco de 2009, com o novo vocalista. Depois veio o God Put the Dinosaurs Here. E também achei esse disco maravilhoso. O Rainier Fogg, que é o último. O Rainier Fogg é maravilhoso. Maravilhoso. Mas os dois primeiros são os meus prediletos. O Black Gives Way to Blue e o Dinossauro. Muito crédito para uma banda voltar com outro vocalista e voltar tão bom ou quase até melhor do que era. Eu sou apaixonado pelo Alice in Chains e principalmente nessa formação. Claro que não tem como falar. Puta, prefiro essa formação porque o cara morreu. Então não tem como falar. Puta, mas eu aprendi a gostar da banda através da nova formação. Muito bom. Quero saber agora de uma pergunta meio diferente dessa, porque é o contrário. Eu quero saber um disco que você esperou muito. Você estava querendo que saísse, você sabia que ele existia em algum ponto. E aí quando ele saiu, ele te desapontou muito. Puta, acho que a gente até tinha conversado a respeito da sabana e desse disco. Que foi o Tool. Fear Inoculum. Meu Deus, que tristeza que foi. Foram quantos anos de hiato? Quinze anos, dez anos? São uns quatorze anos, eu acho. Por aí. Foi um hiato muito grande. Eu acho que dez anos. O Ten Thousand Days é de dois mil e... Não, o Ten Thousand Days é de dois mil e cinco. De dois mil e cinco. Quinze anos. Quinze anos. Não, foi quatorze. Quatorze anos. Foi em dois mil e dezenove que saiu. Foi. Foi horrível. Eu não vou falar horrível, mas... Que tristeza. Eu achei sem inspiração. Ele é um disco que não acontece. É. Ele não desperta nada. Nada. Quando eu escutei pela primeira vez o Anima, aquele disco que me cativou no Tool. É muito agressivo, muito cru, muito denso. Aquele disco que eu me apaixonei pela banda, depois escutei o Ten Thousand Days, depois o relaterá-los. Mas daí falta... Quando eu estava esperando esse disco, e quantos anos esperando todo aquele buchicho na mídia. Daí saiu. Eu achei sem inspiração mesmo, sem tesão, sabe? O disco que foi feito assim, pela puta, tem que fazer um disco, cara. Vamos fazer um disco. Eu adoro os caras. Eu amo os caras. Mas rolou uma tristeza ali. Sim. Uma tristeza. Estou de acordo. Mas não sou eu a entrevistada. Eu quero saber de um disco. É bom você dar palpite também no filme sozinho, né? Fala que você ache uma merda também. Tá. Te acompanho. Eu quero saber um disco que você acabou descobrindo depois de a banda acabar, ou do artista falecer, ou assim. Você descobriu o disco e soube ali que você nunca ia ter chance de ver aquilo ao vivo ou ver aquilo evoluir para outros discos. Cara, foi o David Bowie. Assim, eu conhecia, foi através do último disco dele, o disco Póstomo até mesmo, né? O Black Star foi lançado depois que ele faleceu. E eu conhecia, logicamente, o David Bowie, mas não conhecia de uma forma densa, profunda. E quando eu escutei esse disco, quando ele tinha falecido, eu falei, caramba, que disco genial, maravilhoso. Foi um disco que ganhou, foi premiado depois e tudo mais. Mas não só apenas pela morte dele, mas é um disco muito inspirado. Muito inspirado. E toda a parte musical também, os músicos que tocam nesse disco, trouxeram uma jovialidade muito grande para o Bowie, né? Porque o Bowie tinha essa identidade já de sempre se renovar, de sempre ser o camaleão da música, né? Sim. E eu acho que esse título não é à toa mesmo, porque o cara tava sempre se renovando, sempre trazendo coisas novas, coisas à tona. E esse disco é uma prova disso, né? O cara tava ali no seu último trabalho, que nem ele sabia, mas o cara tava novamente trazendo uma nova linguagem, um novo conceito. Teve muita ajuda da banda também, esquisito. que eu ouvi uma entrevista do Batera que gravou, o nome dele é o... aí ó, cabeça... Gente, vocês pesquisam, vocês chegam lá. Ah, tem que lembrar o nome dele. Mark Juliana. Mark Juliana, Batera de Nova York. E ele tem, assim, tem trazido grandes inovações para o meio baterístico. Uma nova linguagem de música eletrônica, de música instrumental. E não foi à toa que o David Bowie procurou esse cara para fazer o disco. E ele, junto com o David, eles criaram uma parada nova, pop atual, de tocar no disco. Então, isso que eu acho interessante. É uma coisa que eu gosto muito. É quando os caras conseguem trazer uma complexidade, algo denso, mas enviesar isso de uma forma acessível. É algo que eu gosto muito, assim, na música. Não fazer o difícil pelo difícil. Fazer um negócio difícil simplesmente por falar que eu sei fazer algo difícil. Mas esse difícil tem um porquê. Tem um sentido prático. Seja agradar os ouvidos, seja se aproximar das pessoas. E é disso que eu gosto nesse disco também. Muito bom. Até aqui tivemos as respostas muito diplomáticas, tudo muito bonito, muito... Ai, falando aqui do David Bowie. Tem que falar uns palavrões também? Eu quero saber um disco polêmico. Ah, agora eu vou ser cancelado. Entendeu? Eu quero aquele disco polêmico que você gosta, que todo mundo torce o nariz quando você fala. É esse que eu quero. Tá, agora eu vou ser cancelado. Cara, teve uma época que eu estava, assim, conhecendo metal, descobrindo as bandas de metal. E eu não tinha nenhum amigo metaleiro. Eu já estou explicando, estou dando desculpa antes de falar disso. Eu não tinha nenhum amigo metaleiro. Daí eu ouvia falar metálica, metálica, metálica. Eu tinha previamente conhecido o Slayer, que eu fui numa loja, comprei o God Haters All, que tinha acabado de sair, tinha sido lançamento na época. E foi tipo, puta, que coisa maravilhosa, coisa linda. Depois eu comecei a conhecer o resto da banda. E na mesma época... Já sabemos aonde isso vai dar. 2003, 2002, 2003, a gente foi, eu fui na loja, eu quero um disco de metálica aí, o Mor, que saiu. Desce um metálica pra mim. Desce um metálica, saiu esse aqui, que é um disco novo aí na praça, o Sand Anger. E eu adoro esse disco, porque, assim, todo mundo falava tanto de metálica, né? E eu falo, não, beleza, quero conhecer. Eu escutei esse disco e eu realmente escutei, tipo, esperando como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu, depois que terminou de tocar o disco, eu falei, meu, que coisa sensacional. Mas é genial, é genial isso, porque você é a primeira pessoa que vem aqui e escutou esse disco na tela branca. Exatamente. Sem ter a referência anterior. Ninguém que falou desse disco não tinha referências anteriores de metálica. Sim. Então, pra você, se isso foi sua primeira referência, e você tava já com a expectativa de que era algo bom, foi bom. Sim, exatamente. Tava com essa expectativa e rolou. Depois, eu fui entender do que se tratava metálica. Tipo, um, dois anos depois que eu fui escutar a banda propriamente. Mas eu adorei esse disco na época. Tocava na sala de casa, tocava no som. E, cara, assim, mas um negócio que, pra mim, nunca fez sentido no primeiro momento que eu escutei foi o som de caixa mesmo. Aquele som, eu falei, cara, não faz sentido nenhum esse som de caixa. Isso eu já tinha em mente. Sim. Mas as músicas em si fizeram total sentido. Deixa eu até anotei aqui, pera aí. E foi uma época que eu acho que o Metálica, ele tava vivendo todo aquele problema interno. Tem até esse disco que foi retratado no Some Kind of Monster, no documentário. E eles tentam se aproximar do lado mais no Metal. Você vê que, em vários momentos, eles querem soar como Slipknot, eles querem soar como Korn. Eu tenho muito isso, claro, pra mim, né? O James procurando melodias, tipo, saindo completamente da zona de conforto. Então, isso eu acho legal desse álbum também. Tipo, a banda tentando, de alguma outra forma, transgredir. Sair daquele ponto de conforto. Isso também tá muito explícito no documentário, né? Eles estavam ali vivendo muitas dificuldades, mas os caras estavam querendo se superar. E, cara, você pode falar o que você quiser do Lars. Mas o negócio que eu mais admiro nele é a vontade que ele tem quando ele senta pra tocar. Ele pode tá tocando a coisa mais simples e mais errada do mundo. Mas ele vai tá tocando com muita vontade. Ele quer tá lá. Ele quer tá lá. E ele parece que vai comer a bateria, vai dar uma mordida na bateria. Então, é isso que eu mais admiro nele, sabe? E nesse documentário que eu assisti quando eu era moleque, isso me marcou muito. Tocando aquelas coisas, aquelas levadas mais retas, assim. E ele tocando com muita vontade. E aquilo fica registrado no disco. Depois, quando você escuta o disco, você fala, meu, o cara tava tocando isso aqui com muita vontade. Então, eu acho que é isso. As pessoas criticam muito o trabalho. Mas, cara, se você escuta, se você volta aquele período, assiste ao documentário, vê o que a banda tava passando. Se você analisa isso de uma forma mais profunda, você começa a analisar as coisas de uma forma mais intensa, né? Mais sensível. Então, é por isso que eu gosto desse disco. Além de todo o meu contexto histórico, que foi o primeiro disco que eu escutei, pra mim também é um disco que a banda tá muito viva, assim. Os caras tão querendo momento de transição, né? Que eles não sabiam o que a gente faz agora, né? Mas eu acho que eu não posso deixar de perguntar, já que o seu contexto veio diferente de todo mundo. A gente já tá falando de um disco que tem quase 20 anos agora. Sim. Agora que você já teve familiaridade e contato com toda a discografia do Metallica, mudou alguma coisa pra você nesse disco? Ele perdeu o brilho? Ele ficou no mesmo patamar que os outros? Como é que foi? Tipo, hoje que você já ouviu tudo do Metallica, ele continua lá em cima? Não, não continua. Mas ele tem um lugar no coração. Eu acho que é mais um... É mais afetivo do que... Exatamente, do que prático. Tá. É, eu acho que é isso. Fiquei com... Ih, caiu alguma coisa. Caiu só o microfone. Saiu o microfone só. Não tem problema. A gente continua. Vou lá, te dar uma paulada aqui. Eu quero, agora, um disco. De um supergrupo que não teve nada de super pra você, assim... Puta, essa foi, acho que é a mais fácil, assim. Assim que eu gosto. Você fez a pergunta e já tinha uma resposta. Cara, na verdade, eu nem sei o nome do disco. Eu nem tive o trabalho de procurar o nome do disco, que é a banda em si, mas foi o Chicken Foot. Quem é o Chicken Foot? Me lembrem, por favor. Era o Chad Smith. É, o Sam Yagher. Tá. Sam Yagher. O Joey Satriani. Quem mais? Quem que era o baixista? Eu lembro de Sam Yagher. Tá, deu, deu, deu. Tá. Eu assisti, eu escutei um disco. Cara, e assim, e cada um desses indivíduos, né, separadamente, eles são geniais. Esse cara, pega o Semi Agra, o Chad Smith do Red Hot, ele pega o Joey Satriani, sacou? Por mais que você, às vezes, você pode não gostar de música instrumental, o Joey Satriani, ele é um puta, um puta revolucionário. Mas os caras juntos, meu Deus, o que que foi aquilo? É o famoso Seleção de Olimpíadas. Juntos, cara, e não vai dar, não vai chegar onde você acha que vai chegar. Foi difícil, foi difícil, assim, eu escutei, foi aquela decepção. E o que é engraçado é que muitas pessoas, às vezes, continuam gostando dessas bandas simplesmente pelas pessoas que estão lá. Sim, fidelidade. Isso, não é porque eu não gostei da banda que eu vou deixar de gostar das pessoas, dos músicos que estão ali. São incríveis, mas talvez eles juntos ali não dê certo, né? Tudo bem. Quem sobrou pra falar alguma coisa também, né? Porra, o cara tá falando mal da banda, né? Sei lá, mas eu particularmente não gosto desse material ali. Continuando nas polêmicas, eu quero saber o disco mais superestimado da história. Puta, cara, até que eu tive uma dificuldade pra descobrir, assim. E eu lembrei, deixa eu ver se eu não tenho uma tatuagem, eu não tenho uma tatuagem de disco. Não tenho tatuagem de banda. Tá, tá bom. Porque geralmente as pessoas têm tatuagem desse disco. Desse disco? Agora fiquei super curioso, eu tô pensando em algumas tatuagens de banda, não necessariamente de disco. Do disco em si. Vai. Eu tenho um amigo que ele tem a tatuagem desse disco. Amigo até onde, né? É, na perna, assim, é gigantesca a tatuagem que ele tem. Ele já fez com que eu escutasse esse disco inúmeras vezes. Cara, eu não consigo passar da primeira música. Malemar consigo chegar na segunda. Joy Division. Olha! Joy Division. Unknown Pleasures. Chegamos na polêmica mesmo. Não tem problema, que é um disco muito superestimado. Sim. Que, assim, eu acho que eu tô falando uma heresia. Eu vou ser crucificado, eu acho. As pessoas vestem muita camiseta. Eu nunca consegui passar da segunda música desse disco. Eu, já vou falar, sou um diletante em relação ao Joy Division. Não conheço o contexto histórico, não sei do que se trata. Não conheço, mas, assim... Musicalmente. Diretamente desse disco que fizeram com que eu escutasse, tentasse escutar algumas vezes, eu não consegui escutar e não fez sentido pra mim. Sua opinião. Eu tô pedindo sua opinião. Me explica. Faz eu gostar desse disco. Não, não. Eu ia dizer, eu não tenho desafetos com esse disco, assim. Eu não acho que ele é um disco problemático, mas eu acho que se encaixa num disco superestimado porque eu também não acho que ele mudou a história da música. Boa. Ufa, tirou um peso das costas. Mas agora eu preciso saber o contrário. Eu preciso saber um disco que, pra você, é o disco mais subestimado da história. Aquele disco, assim, que você não acredita que as pessoas não têm na discoteca de casa. Na discoteca de casa ou na biblioteca do Spotify, né? Cara, é um disco que, pra mim, ele é subestimado, mas que faz sentido quando as pessoas subestimam ele. Pode ser? Pode. Faz total sentido que as pessoas subestimam, mas pra mim, tipo, não faz nenhum sentido ao mesmo tempo. Ozzy Osbourne. Chuta um disco aí. Eu ia dizer agora, eu não sei nem por onde... The Ultimate Scene. Aquela fase hard rock. Então, todo mundo, todas as bandas de metal migraram pro hair metal. Então, todo mundo fazendo musiquinha pop, Motley Crue e não sei o que. Daí o Ozzy vem com The Ultimate Scene. Me contextualiza desse disco, por favor. Tá, peraí. Vou pegar aqui. Que música tem esse disco? Peraí. Ah, você tá me perguntando? Eu não conheço o disco. Eu acabei de perguntar pra ele. Me contextualiza nesse disco. A mais famosa que tem é Shot in the Dark, que o disco se encerra com essa música, que fez muito sucesso. Shot in the Dark. Tá. Também não deixa de ser um popzinho. Mas é a melhor música do disco. Só que daí começa com outras músicas que são muito mais chiclete do que essa última, que é Shot in the Dark. Aí começa a cantar da Ultimate Scene. Secret Loser. Secret Loser. É tipo o Ozzy versão criança, assim, sabe? Tipo, versão Xuxa, sei lá. Como que pode ser? Vou ter que ouvir com tudo isso na cabeça agora pra chegar nesse seu contexto. Mas eu adoro esse disco, assim. Eu amo esse disco. Porque é exatamente pelo contexto pop, pela nuance pop. Eu adoro esse disco. Não sei explicar porquê. Eu gosto muito de Black Sabbath. Eu acho que o Black Sabbath, Ozzy e Dill são as minhas bandas prediletas. E esse disco é um disco que ninguém gosta. É sempre crucificado, assim. Todo mundo taca pau nesse disco. Então, por isso que eu trago aqui esse disco. Não, galera. O Ozzy teve sua fase pop e emo. Ali ele deixou ser envolvido com Motley Crue, com Poison. Foi na mesma direção. E tudo bem. Eu gostei porque aqui eu sempre tenho duas perguntas que parecem meio próximas, assim. Mas não são. Porque eu só queria saber. É um disco subestimado. Então você falou, ah, é um disco que ficou meio pra trás. Assim, o pessoal não gosta. Porque a minha próxima pergunta é um disco que você considera incompreendido. O buraco é mais embaixo. É um disco que você acha que ele sofre preconceito e as pessoas estão erradas. As pessoas, na verdade, não entenderam o disco e é por isso que o disco sofre preconceito. Tá. Que disco é esse? Eu acho que é até mesmo uma banda como um todo. Mas escolhe um disco pra facilitar na edição aqui pra gente. Sim. Tá. Uma banda que falam, contam que é como se eles fossem os pais do emo. Mas que eu discordo. Eu acho que acabam não sendo os pais do emo. Mas que é uma banda que eu gosto muito que é o Corridia e Cambria. Tá. No Word for Tomorrow. É o álbum. Que é uma capa horrível. A capa é horrível do disco. Quer dizer, todas as capas dele são horríveis? Então eu ia dizer, nem me mostra a capa porque eu não vou saber qual é. Não, essa aqui é bonita, ó. O 4. É. O 4. Cara, assim, a temática das músicas, eu nem sou muito fã, assim, de RPG, de espaçonave, esse tipo de coisa, assim, eu nem estou muito no lance que eu acabo seguindo, né? Mas eu gosto do vocalista, acho a voz dele muito interessante, da parte rítmica. E esse disco em si, né, tem a The Ripping, The Running Free, Mother Superior, Radio Bye Bye. São chicletes pop, assim, uma música que a Britney Spears poderia cantar e todo mundo ia amar. Ia explodir na rádio, mas pelo fato que eu corri de em Cambria e um homem cantando, uma voz fina, as pessoas não acham legal. Mas você acha que existe também um certo preconceito com a banda por causa da voz dele? Tem. Tem muita gente que não gosta por causa da voz dele. E é justamente por isso que eu gosto da banda, por causa da voz dele. E os solos de guitarra dele também são bem musicais. Eu conheci a banda no Rock in Rio 2011, né, que eles vieram no Brasil, sei lá por quê, eu acho que foi mais um acordo de empresário. Sim. É, empresário do Metallic, é isso daí, porque daí você tem que contratar uma, o Metallic tem que levar outra banda de, né, no chaveirinho ali, né. Sempre acontece isso muito. E às vezes que é um empresário que tem uma banda que ele gosta, que ele defende e ele enfia junto pra, 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 pra fazer sucesso, pra vender a banda. E foi o caso do Corrida em Cambria, eu assisti eles no Rock in Rio e eu gostei pra caramba, achei foda. Comecei a escutar e é um lance bem pop mesmo, assim, bem, 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 bem dançante, pop. De que ano é esse disco? Ixi, 2007. Definitivamente eu não ouvi, então. 2007, é bem pop, assim, bem popzinho, mas é maravilhoso, o Hannes adora esse disco, e quando o Hannes a gente tava conversando, tipo, ah, eu amo o Corrida em Cambria, eu falei, mentira. Vamos fazer um projeto. Almas gêmeas, vamos gravar juntos. Vamos fazer um projeto. Um disco do Underground Nacional que você quer divulgar, com a plaquinha assim, ó, escutem esse disco, meme da plaquinha. Hum, cara, eu conheci essa banda através do meu portal de cursos, é, o Batera tava lá e ele, cara, mas eu acho que nem precisava tá no portal, foi o Surra. Surra, eu acabei conhecendo o Surra através disso daí, comecei a assistir. Ai, Vitor, por favor, né? E eu assisti a um show que eles fizeram aqui em São Paulo, né, tava num barzinho, assim, num palco, a plateia bem próxima deles, e eu achei a banda muito boa, assim, uma energia muito, muito foda, os caras, uma sintonia muito boa, uma música muito agressiva, então fica a sugestão do Surra do último trabalho deles, que é o Ninho de Rato. É, e a banda ao vivo, achei mais legal do que nos discos, os caras ao vivo, eles tocam muito, é. Ótimo, ótimo. E tem que ser assim, né, a banda que o show é mais chato do que o disco, ferrou, né, a banda tem que ser mais legal ao vivo. Nem faz show, né? Exatamente, a banda tem que ser mais legal ao vivo do que no disco, e Surra é foda, tô de parabéns. Ótima recomendação, também recomendo, e recomendo quem não assistiu o episódio com o Vitor, ótima recomendação, e quem não assistiu ainda o episódio com o Vitor, clica em algum lugar que o diretor e editor vai colocar na tela. É do lado esquerdo em cima. Aquele ali, que é um desses dois, e aí você escuta, esse aqui, e aí você escuta ou assiste o episódio com o Vitor. Um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te deixar triste, vai acabar com você, vai acabar com o seu dia, é aquele disco assim, pra literalmente chorar. Cara, é uma banda que eu gosto muito, que é o Radiohead, In Rainbows, pra mim, na minha opinião, é o melhor disco da banda, e já fui no show do Radiohead, eu sou muito fã dos caras, e eu escutei esse disco quando ele saiu, foi em 2006, 2007, que é o In Rainbows, deixa eu ver aqui, né, 2008, talvez. Em Rainbows, 2007, 2007. E eu, na época, foi o meu primeiro contato com o Radiohead, foi através de um amigo, que não parava de falar da banda, daí eu fui lá e comecei a escutar a banda através desse disco, In Rainbows, e eu amei, assim, foi muito foda. E é depressivo, melancólico, mas, cara, as melodias, me, assim, achei fantástico tudo aquilo, né, aquelas camadas de som eletrônico com banda acontecendo, depois eu fui conhecer os outros trabalhos da banda, virei fã do Tony York também. Aí você ficou permanentemente triste. Isso, vivo numa eterna melancolia. Entendo. É, e o, porra, o Radiohead, eu acho que é sinônimo de tristeza, né, e os caras têm várias complicações psicológicas, o Tony York, ele fica com muitos problemas, né, e ele consegue expor seus problemas através das suas músicas. Então, é, fica, é isso, o Radiohead e o In Rainbows, não vou começar a chorar aqui. Tá, então, antídoto, quando você quer sair da melancolia e da depressão causada pelo Tom York e pelo Radiohead, qual é o disco que você escuta pra te deixar feliz, assim, o disco que vai levantar seu humor? Jorge Bem, A Tábua de Esmeralda. Você sai dançando? Não, porque eu não sei dançar, mas eu fico muito feliz com esse disco. Te dá uma energia boa? Dá, de Brasil, de festa, de os alquimistas estão chegando. Faz sentido. É, lá vem o homem, a gravata florida, meu Deus do céu, eu fico muito feliz com esse disco. Aí você fica animadão. Fico animadão, animadão. Tábua de Esmeralda, um clássico da música brasileira. Né, eu tenho certeza que o Tom York já ouviu e não gostou porque era feliz demais. Sim, até esse disco tem algumas músicas um pouco tristes, assim, mas no geral ele me deixa feliz. Acho que o Jorge Bem estava no alto astral quando gravou esse álbum, assim, eu fico feliz. É, pergunta técnica. Qual foi o disco que você mais ouviu na vida? De Purple, Made in Japan. Olha. É, de Purple. Foi um dos discos que eu ganhei do meu pai, quando eu tinha 7, 8 anos de idade. Que era dele, né? O que? O disco era dele, ele só repassou. Não, ele comprou, ele não tinha. Ah, tá, porque na minha casa foi assim. Ele foi na loja e ele falou, dá quatro discos de rock aí. Aí os caras, tipo, deram pra ele. Não, brincadeira, ele escolheu. Ele pegou um de Purple, Made in Japan, um do Black Sabbath, um do Led Zeppelin e um do Van Halen. Daí ele me deu esse e esse e não saía, assim, não parava de escutar esse disco. Foi naquela fase do de Purple, é de 72, 73, que eles tinham acabado de fazer o Fireball. E nesse momento que eles foram gravar esse show no Japão, eles estavam gravando o Machine Head. Que talvez seja o disco com os maiores sucessos. Tem Smoke on the Water, Highway Star. E nesse show eles já tocaram essas músicas, né? Já tem essas músicas, acho que, nem sei se a plateia já conhecia os sons ou não. Provavelmente não, porque foi bem durante as gravações que eles foram pro Japão. E é um registro, assim, ao vivo, maravilhoso. É um espetáculo esse disco, Made in Japan. Todo mundo da banda tocando muito, Ian Pace, Ian Gillan, Rich Blackmore, os caras estavam no auge ali. É um absurdo. Não tem regravação desse disco, não tem nenhum overdub, nada. O que rolou ali é o que tá no disco. Então, Made in Japan. Ouviu demais. Ainda ouve. Ouço até hoje. Ouvo até hoje. Ouvo até hoje. Disco que perdeu o brilho. E aí aqui a gente entra nas questões psicológicas e históricas, que pode ser perdeu o brilho porque, vai, a coisa do Saint Anger, você não tinha referências e depois passou a ter, e viu que aquilo não era tudo isso, ou perdeu o brilho porque você não conseguiu mais separar o artista da obra e o artista ou a artista fizeram alguma coisa, assim, que pegou mal, ou que pra você foi ruim, e aquilo te distanciou do disco. Puta, caiu... Tanto faz, assim. Tá. É, puta, você falando nesse sentido, teve um artista, fugindo um pouco da minha perda, da minha resposta definitiva, o Marilyn Manson, né, que era um cara que eu escutava muito e que fez um monte de cagada e que agora tá sendo exposto, que eu deixei de gostar recentemente, assim, que eu não consigo mais escutar. Pra você ficou difícil separar o artista da obra? Ah, não tem como separar, né, o artista é uma coisa só. Não tem como ele ser um cara legal no disco e ser uma pessoa escrota na vida real. Não tem como. É um todo. Qual era o disco dele que você mais ouvia, assim? Puta, um dos últimos. Eu gostava muito das obras mais recentes dele. Antigamente, quando ele surgiu lá, eu achava aquele negócio meio teatral, eu não gostava tanto. Mas esse puta merda, esse microfone tá foda, Estevam. Deixa aí, deixa aí. Caralho. Deixa aí, deixa aí. Diretor. Poxa, diretor. Daí eu gostava desses últimos. Eu não sei o nome, porque eu sou ruim de nome. Peraí. Deixa eu pegar aqui. A gente tá descobrindo que o Eloy, na verdade, ele tá mentindo. E ele é aquele cara que tá com a camiseta da Bandeira que diz que você gosta. Ah, eu adoro o último. Não, eu tenho dificuldade, ó. Mas todos estão baixados no meu telefone, porque eu escuto, ó, tá tudo baixado. Tá tudo aí. É, tem esse último aqui, ó, The Pale in Power. Muito bonita a capa. Third Day of Seven Day, Binge. Puta, são músicas muito boas, cara. E o mais recente dele, que também é a capa sensacional. Também capa sensacional, exatamente. E o Heaven Upside Down tem aquele clipe que ele fez com aquele ator do... Do... Que é o... Como chama? Satan. Sei, que é uma... Satan. Satan. Que ele fez aquela... Com o Johnny Depp. Que é um disco que o Johnny Depp é tipo o capeta, ele... Ou ele é o deus, ele quer levar o capeta pro... O deus pro caminho errado, essa disputa. E eu segui muito nessa fase aqui do Meu Alimento, essa fase mais recente. E daí acabou pra mim. Já era. E já que eu te tirei da sua resposta oficial e original, qual era a definitiva que você tinha pensado? Tá, é. Foi... Teria até sido melhor o do Marilyn Manson, porque eu meio que eu peguei uma banda aqui e chutei uma banda que tipo, tava quieta lá e eu joguei os caras na fogueira, nem precisava. Tipo, taquei o pau na banda e os caras estavam quietos lá. À toa. À toa. Que foi o Muse. Olha! E tem um disco que foi o Absolution, que na época quando surgiu o Muse, eu falava, o que esses caras estão fazendo? Música Eletrônica, com rock, né? Os caras tocavam com aqueles aparelhos de... Ah, não sei o nome daquele negócio que fazia barulho, assim, ruídos. Aparelhos que fazem barulho. Dá um Google aparelho que fazia barulho e você vai encontrar. Eu esqueci. Touchpad. Touch não sei o que. Sim. Aquela merda lá. Tipo um Tenorion, deve ser. Isso. É. Não sei. Não sei. Esse negócio aí. É. Temerim. Temerim. Como chama? Teremim. 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 Isso. Teremim, Tenorion, essas coisas aí. Tá, tá. E daí ele pegou e lançou esse disco, na época, eu achei maravilhoso. Eu escutei os três discos que o Muse lançou na sequência, assim. Achei muito bom. E tem um fator, cara, que acabou, assim, que eu não consigo mais escutar nenhuma música do Muse. Que talvez as pessoas também não consigam mais. Porque eu já mostrei pra um amigo e isso, e ele nunca mais conseguiu escutar o Muse. Tadadadá. Que é a respiração do vocalista. Cara, ele tem uma respiração muito forte nas músicas. Quando ele tá, eles não fazem edição na voz dele. Sim. Então, quando ele termina uma frase e vai começar a próxima, você pega um... Não, mas não é que ele respira, vai... Ih, gente. Bom, eu acho que ele é o grande problema do Muse. Se ele não existisse, a banda seria ótimo. Então... Vamos tirar ele, logo. Vamos tirar ele que a banda fica boa. Olha, só pro... Não pode. Cara, Todo mundo em casa dá play em qual? E que ponto? Pode ser na... Qualquer uma. Todas ele faz isso. Todas. Escutem todas. Todas. Ele faz... Eu vou ouvir. E assim, e daí você tá escutando, a partir do momento que eu comecei a perceber isso, eu não consigo mais prestar atenção em nada. É tipo... Porque eu fico esperando ele terminar a frase e ele vai respirar. Ai, respirou. Ai, puta merda. Ele vai respirar. Ai, puta, ele respirou de novo. Eu não consigo escutar música. O gritinho do Michael Jackson, só que ao invés de se tornar uma marca registrada boa, é uma marca registrada ruim. É, exatamente. Exatamente. Entendi. Só que é muito forte, parece que ele tá morrendo de asma, assim. Ele dá um, tipo, parece que ele tem um soluço à noite. Abrindo aqui a petição pra gente ter a discografia do Muse instrumental. Pra mim, vai resolver todos os problemas da banda. Concordo. Disco que mais distoa da sua coleção, que vai ser uma surpresa curiosa, porque, na verdade, tudo que você falou aqui distoa, porque parece uma coleção bem esquizofrênica já, né? Ela tá indo pra todo lado. Então, o disco que mais distoa da sua coleção, não sei, assim. Chuva. Agora a gente vai torrar. Agora vai sair na luz. Já tô suando, já tô pingando aqui, ó. O meu cabelo de Ozzy gordo vai subir, vai ficar igual do Ozzy mesmo. Tá. É, tem dia que ele tá cabelo de Ozzy gordo. Quando sobe assim, fica bem assim. Cabelinho de Ozzy gordo, assim, ó. Assim. Agora você falou, faz sentido mais. Não é o cabelo do Ozzy gordo, ó. Ó. Cabelinho de Ozzy gordo. Então, Maia, agora que você falou, fez sentido. É, eu cheguei no cabelereiro e falei, eu quero o do Galda Jongette. Porque se eu falasse, eu queria o cabelo do Ozzy gordo, aquele Ozzy que recém casou com a Sharon. Aquele, bem descoloridinho, é aquele lá que eu quero. Qual é o disco que mais distoa da sua coleção? Cara, não o disco que eu tenho na minha coleção, mas que ele ficou na minha playlist por um tempo. Tá? Que foi um disco bizarro, assim. Eventualmente, eu tava numa viagem com o Sepultura, os caras me viram escutando esse disco e falaram, bicho, por que você tá escutando isso daí? Que foi o Ozzy safadão. Ao vivo na praia, alguma coisa assim. Em Miami Beach, ao vivo. É, qual é o contexto dessa coisa ter acontecido na sua vida? O contexto foi o contexto musical, novamente, baterístico rítmico. Claro que eu não sigo a carreira do Ozzy safadão, tenho total respeito pra quem escuta o Ozzy safadão, mas não é o meu nicho, eu não escuto esse tipo de música. Só que o pessoal tava comentando, assim, porra, tem um lance desses grupos, dessas duplas sertaneja, de sertaneja, de pessoal pop, que eu nem sei mais o que virou esse estilo, né, que virou um fusion de estilos, é pop, é ritmo brasileiro, é não sei o que, e eu queria escutar essa influência na bateria, na parte rítmica, onde que os caras estavam indo. Então foi por isso que eu escutei que o Ozzy safadão é uma referência do sertanejo, de música pop no Brasil, então eu queria escutar a parte musical, o que que tava acontecendo nesse cenário. Então foi por causa disso. Então foi um processo acadêmico de aprendizado e pesquisa. Exatamente, mas vai ser uma boa chamada pro vídeo, né? Boa, tem que voltar a fazer trailer, esse vai ter que ter trailer, tá? É, vai ser um bom, eu acho que daí vai ser, vai sair lá o Cortes do, da Maia. Cortes do disco. Cortes do disco, é, vai tá lá, eu gosto do oz, é o safadão, pronto, corta, pronto, sai no todos os sites lá que a gente já conhece. Mas a gente é honesta. Daí recebo, ligação do empresário, ô, pô, Eloy, não pode, não, tá complicado, tá, você vai perder patrocínio, vamos devagar. Vamos queimar, beleza. Quero saber, não sei por que que você soltou sua cola, agora eu quero saber qual foi um disco que você levou muito tempo pra entender e aí você começou a gostar, assim, o processo foi, não foi que você deixou de ouvir, deixou pra ouvir mais tarde, você realmente ouviu, ouviu quando saiu, ouviu quando pegou, ouviu quando chegou em você, não entendeu, deixou de canto, mas depois você deu outra chance e aí a chavinha virou. Tá, peraí, deixa eu pegar aqui, que eu vou lembrando melhor o nome das músicas. É... Djavan. A banda que o Estevão adora, um artista que o Estevão adora, o Djavan. É... Alumbramento. Djavan. Quer dizer, ele não consegue falar Teremim, mas ele consegue falar alumbramento, assim, sem nem pensar. É... Qual é o contexto? Cara, esse é um dos primeiros discos do Djavan, né, tem músicas bem conhecidas, é... Meu Bem Querer, desse disco, porém, o contexto musical desse disco é maravilhoso, assim, né, eu escutei, primeiro, porque foi um disco que eu escutei antes, eu não gostei e gostei depois. A minha mãe gostava muito de Djavan, e ela tinha esse disco. E aí, quando eu escutava Djavan, escutava esse disco, eu achava uma porcaria, não gostava. E quando eu estava com 16, 17 anos, comecei a estudar música brasileira, esse disco novamente apareceu pra mim, através do meu professor. Ela falou, não escuta esse disco. E eu falei, não, conheço esse disco, mas não vamos, não, escuta. Ele colocou, a gente começou a fazer uma audição conjunta, ali, mostrando as partes mais interessantes, onde se encontra a genialidade de um artista, não só do Djavan em si, mas como toda banda. Quem toca nesse disco é um cara que se chama Paulinho Briga Vieira, que é um batera que hoje mora em Ribeirão Preto, e assim, o cara teve saídas geniais, assim, é um baterista revolucionário brasileiro que é desconhecido até hoje, mas o cara gravou esse disco. É desconhecido até hoje, mas o Eloy quase acabou de dar o endereço dele no ar, né? Ele fala até onde o cara mora. Se você é baterista, cuidado, tem um baterista aqui que está te stalkeando, ele sabe onde você mora, ele não sabe só que discos você gravou, ele sabe onde você mora. É o Paulinho Briga Vieira e também teve o Paulo Braga que gravou esse disco, ele gravou a Rosa, a Rosa, a música A Rosa, que ele é um batera que tocou com eles Regina por muitos anos, que ele mora no Rio, né? Então esse disco mudou pra mim, assim, eu escutei muito por esse conceito baterístico, rítmico e acabei gostando das músicas também, então é isso daí. Isso que eu escutei, não gostei na época, escutei recentemente e gostei. Me virou. É. Então vamos lá, pra começar a partir o coração, pior disco da sua banda favorita? Deftones, Ons, o último disco. Minha banda, já tô falando, minha banda predileta, mas o disco que menos me agradou foi o último trabalho deles. Eu posso ir embora, vou deixar o diretor aqui no meu lugar, na cadeira, ele vai assumir o programa, se bem que o diretor vai junto, porque ele também tá achando uma heresia. Vocês gostaram desse disco? Nossa, eu achei, sem inspiração, assim, Argumente, é só isso? É só, ele não te agradou? Não, exatamente, não me agradou, mas eu achei sem inspiração, assim, achei que os caras estavam cumprindo uma tabela, achei muito, as melodias muito, assim, não fracas, porque, cara, mas assim, eu acho que não teve um preciosismo nesse trabalho, como teve nos outros, sabe? A sequência de disco, ah, eu conheço a banda toda, mas que nem, eu conheci a banda no Diamond Eyes, depois, 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 você não tá falando do Bor, não? Não, eu gostei do Gor pra caramba, adorei, amei o Gor, tá, então isso explica muita coisa, não, eu gosto do Gor, ainda tem a música com o guitarista lá do Alice in Chains, do Gary Cantrell, achei esse disco maravilhoso, quando saiu, mas o último Oms não desceu, eu escutei uma vez inteiro, ah, vou te pedir pra dar uma chance, não, eu já escutei duas, duas vezes, vou te pedir pra dar uma terceira chance, porém, eu entendo o seu argumento, porque a gente tá falando de uma banda que faz isso, a gente tá falando de uma banda que entra em estúdio, igual criança, assim, de bracinho cruzado, não se falando, porque um não quer aceitar a ideia do amiguinho, então eu acho que o seu argumento é bem válido, porque eles sempre gravam meio no atrito, né, essa é uma banda que trabalha só com atrito, só trabalhamos com conflito por aqui, então, eu vou aceitar seu argumento. É, e isso pra mim não teve aquela química, assim, faltou alguma coisa. Vou aceitar. Quero saber, porque agora a gente já entra na parte de ficção científica, um disco que você gostaria de apagar da memória, pra poder ouvir de novo pela primeira vez. Você tem duas opções aqui, tem dois caminhos de ficção científica. Você apaga esse disco da sua memória, e ouve ele de novo pela primeira vez, no contexto em que você ouviu ele pela primeira vez, então você volta no tempo pra ter essa experiência de novo, ou você apaga ele da sua memória hoje, e ouve ele pela primeira vez, com todo o conhecimento e a bagagem que você tem hoje. Caramba! Até fiquei arrepiado. Imagina escutando esse disco agora, assim, pela primeira vez. pela primeira vez. É, eu vou pegar nesse contexto. Então, tipo, você tá com todas as referências, conhecimento, toda a bagagem que você já traz, e hoje você vai ouvir ele pela primeira vez. É, mas talvez eu nem gostasse, talvez, desse disco. Se eu escutasse agora, nem ia fazer tanto sentido, né? Mas é Rush, Moving Pictures. Esse disco, quando eu escutei pela primeira vez, eu fui na loja, comprei o disco, fui na casa, deixei na minha cama, botei no som, e fiquei escutando ali, como se eu estivesse tendo uma viagem de ácido, sem saber o que era uma viagem de ácido. Você lembra exatamente do contexto, da primeira escutada, tudo? Sim, eu lembro, lembro. Puta, esse disco é maravilhoso, assim, eu acho tudo, não só as músicas instrumentais, que ele é super conhecido, né? YYZ, Gonçalves, mas Lumb Light, que é uma música maravilhosa de composição, os solos de guitarra são maravilhosos, esse disco. Assim, eu acho que a banda, realmente, eles estavam ali, é um disco impecável, assim, não tem como tirar alguma música, como colocar outra música, como mexer em alguma coisa. Camera Eye também, tipo, uma música que me arrepia toda vez que eu escuto. Você acha que mesmo assim, ainda tem um pouco de chance de você não gostar dele hoje, se você estivesse ouvindo pela primeira vez? Então, pensando bem? Não, acho que não, mas acho que a experiência seria diferente, né? Sim. Eu acho que seria diferente. Seria em menor escala? Em menor escala, com certeza, porque hoje eu tenho toda essa admiração, porque naquele momento foi algo inusitado, algo bizarro que aconteceu comigo, então eu trago aquela experiência até hoje, né? É. E é isso. Ainda na ficção científica... Ah, deixa eu voltar aqui. Agora eu quero um disco que você quer apagar, não da sua mente, você quer apagar da história, e aí também temos dois caminhos. Você quer apagar da história por motivos egoístas, eu não gosto desse disco, não quero que ninguém precise ouvir, passar por essa experiência horrível, ou você quer apagar da história só para ver o circo pegar fogo, você quer mudar o rumo da música, tirando esse disco da linha do tempo. Ah, entendi. Que disco é esse? Então, eu tenho um problema, Maia, que eu acabei de ver aqui que sai resposta e eu não tinha colocado. Eu só tinha colocado, não tem ideia. Não, é muito difícil, porque é uma responsabilidade muito grande você tirar, limar um disco da história. Sim. É tipo, eu não tenho esse poder, tirar um disco da história. no meu programa você tem. Não, mas eu não tenho ideia mesmo, eu fiquei pensando, eu fiquei remoendo essa pergunta, eu não tinha falado isso, mas eu estava num voo recentemente, e eu fiquei pelo menos umas 4, 5 horas no voo, montando essa playlist, escrevendo, refazendo, e essa pergunta aqui, eu não conseguia chegar na resposta. Verdade, eu tinha até esquecido de falar com você, tudo bem, desculpa de novo, as pessoas já estão cansadas de ouvir minha desculpa, mas é verdade, não tenho, próximo aí. É bom que foi muito diplomático também, uma maneira de se safar, e não precisar falar uma coisa. Eu vi que passou pela cabeça. Não passou nada pela sua cabeça, nem agora? Não, não passou, de verdade, não passou. A gente pode fazer um joguinho assim, eu falo disso que você tem 2 segundos, tira, não tira, tira, não tira. Assim, o que eu não gosto, que eu acho que não precisaria ter hoje, ou existir no universo da música, é aquilo que é feito simplesmente por comércio, tudo que a gente vê hoje, a grande maioria das músicas que tocam na rádio hoje, são músicas, cara, que são feitas simplesmente pelo comércio musical, de fazer sucesso, de estourar, de ganhar dinheiro, então tudo isso pra mim, que é feito sem um propósito, verdadeiro, artístico, pra mim não precisaria existir, que isso só acaba atrapalhando todas as pessoas que fazem a música de forma séria e verdadeira. Foi diplomático, gostei, se saiu bem, eu vou aprovar essa resposta que não foi uma resposta. Mas se você quiser soltar uns discos aí, a gente pode fazer um deepfake com a cara dele, falando algum disco assim, e aí a gente bota no meio, mentira, não vai ter isso. quero saber, esse eu tô curiosa, porque estamos falando aqui com uma pessoa toda acadêmica, musicista, baterística, eu quero saber que disco você queria ser uma mosquinha invisível, quietinha, imperceptível, pra estar no estúdio, vendo a gravação acontecer, sem que os artistas, as artistas, saibam que você tá lá. Você tá lá, você virou uma mosquinha, tá no cantinho, só vendo a dinâmica. Que disco é esse? Eu anotei dois discos aqui, e eu não consegui anotar só um. Vai poder falar os dois, porque eu tive um convidado, chamado Estevam Romera, que abriu esse precedente, e depois que ele falou dois discos, todo mundo pede pra ter esse precedente aberto novamente. Então, vai lá. Então, vou repetir uma banda aqui, pode repetir? Pode, pode repetir. Radiohead, Kid A. Ok. Que esse disco é muito revolucionário, na sua época, na trajetória do Radiohead. Eles tinham acabado de lançar o Key Computer, e daí eles vieram nesse disco, e que, puto, o Tom York tava um saco cheio de viagem, de tocar rock and roll, e falou que ia fazer um negócio diferente. tá escutando muita música eletrônica. Então, foi uma transformação da banda como um todo, né? Porque os caras, tipo, não sabiam o que eles iam fazer na música. Talvez não teria guitarra, talvez não teria bateria. Como que foi isso, no momento da gravação, que eles estabeleceram isso, e respeitando a ideia do Tom York, pra banda continuar unida, e produzindo e fazendo música, deixando de ser uma banda propriamente de rock. É uma banda formada por bateria, guitarra, baixo, de voz. Então, eu queria estar lá pra ver como que foi esse momento. Junto com o produtor também, né, que teve que lidar com todas essas situações, circunstâncias. Imagina que louco, cara. Tipo, seu baterista tá falando, ó, mas aqui, cara, essas músicas, que nem vai ter bateria. Tá? Vê o que você vai fazer aí, pense em alguma coisa. O baterista tem que arrumar uma outra forma dele participar da música, não tocando bateria. Aí ele vem com uma roupa de elefante, assim, e fala, eu vou ter que dançar nessa hora. Seria o que eu faria, provavelmente, né? Tem um disco que, se você quiser escutar, eu acho, estou aqui conjecturando, por favor, não levem a sério o que eu tô falando agora, mas eu acho que aconteceu isso. O penúltimo disco do Slater-Kinney foi produzido pela St. Vincent, é extremamente eletrônico, uma pegada muito eletrônica, e depois que esse disco saiu, a baterista saiu da banda, de uma banda que tem essa mesma formação, elas estavam juntas há 20 e tantos anos, e ela saiu da banda. Olha só. Eu tenho minhas... Foi chutada da banda. Eu não acho, eu acho que talvez ela, assim, de novo, eu tô conjecturando, isso que é puramente opinião, mas ela se sentiu excluída, porque ele é um disco que sai bastante da curva do que a banda tinha feito até ali, e depois, casualmente, uma integrante que tá ali há 20 e poucos anos, sai. É. Depois escuta e me dá a sua opinião. Maravilha. Do meu boato, criado por mim mesma. Depois você me passa, porque eu não conheço a banda. É. E qual era o outro? Você falou que tinha dois? Tinha o Frank Zappa, de Ois Garage, que também é um disco que me assustou quando eu escutei pela primeira vez, que é um disco super complexo e maluco, né, como é o Frank Zappa, como são os trabalhos do Frank Zappa. Mas desse disco especificamente, o de Ois Garage, tem parte 1, 2 e 3, tem o Vini Kolayuta na batera, que é uma batera que eu gosto muito, e na época que ele gravou esse disco, que ele tinha apenas, tipo, 20, 21 anos de idade, e é bizarro, assim, o nível de complexidade desse trabalho. E tem até uma história, como que o Kolayuta entrou na banda do Zappa, porque o Kolayuta, na época, estava em Los Angeles fazendo gravações, ele era um baterista de estúdio, daí alguém indicou, falou, meu, vai acontecer uma audição para o Frank Zappa, ele está fazendo a audição de baterista, e cola lá, está aqui o endereço, vai acontecer no estúdio lá, só você chegar e você faz a audição. Beleza. Diz que ele chegou para fazer a audição, era tipo um galpão, e tinha uma fila, que dava a volta no quarteirão, assim, de baterista, esperando para fazer a audição para o Frank Zappa. Daí ele falou que a fila ia rápido, assim, tipo, a fila andando em uma velocidade normal, assim, como se a fila não estivesse parada. Daí chegou a vez dele, ele subiu, foi fazer o teste, ele tinha que sentar na bateria, quem tocava antes com o Frank Zappa era o Terry Bozio, que tinha aquela bateria gigantesca, e estava a bateria do Terry Bozio montada, daí o Frank Zappa só pegou e colocou o Black Page na frente dele, que é uma música bizarra do Zappa, para quem não conhece, Black Page, que são ruídos, enfim, assim, não chega a ter um ritmo a música, são convenções, frases, a música, e só alguém lendo a partitura para conseguir tocar aquilo ali, assim, que é realmente um negócio bem complexo, foi gravado originalmente pelo Terry Bozio. Daí o Kola Yuta começou a tocar a música, ele era muito bom de leitura, começou a tocar, pá, daí o Frank Zappa veio e tirou a partitura da frente dele, pá, tirou, daí ele parou de tocar, porque ele era bom de leitura, o Frank Zappa queria saber se ele estava lendo realmente ou não, ah, tá bom, daí o Frank Zappa foi e puxou alguma outra coisa para ele tocar, uma coisa maluca, ele tocou, assim, coisa de um minuto, falou, beleza, espera aí, senta ali, espera ali do lado, disse que terminou a fila, passou todo mundo, ele falou, ah, você está contratado, e tipo, ele tocou cerca de um minuto e meio, assim, que ele ficou sentado na bateria, e o Frank Zappa contratou ele, maravilhoso, essa história, mas foi mal, desculpa estender tanto a resposta, mas respondeu, aceito, aceito uma resposta com dois discos, então eu queria saber como foi essa gravação desse disco, sim, é, eu imagino que todas as gravações do Frank Zappa devem ser meio, devem ter sido uma coisa meio, né, não tenho ideia do que se passava, coisas acontecendo, coisas tipo, tipo minha próxima pergunta, que é, né, a minha ficção científica número um, que seria, o E.T. caiu na terra, caiu na sua casa, está por ali, vocês vão ter uma primeira interação, e você vai ficar com a responsabilidade de mostrar o que é música para o E.T., você tem que escolher um disco para ser esse primeiro contato do E.T. com a música, ele não teve esse contato antes, está tudo nas suas mãos, que disco você escolhe para apresentar música para o E.T. Cara, pensando muito nesse contexto do E.T. cair aqui na terra, no Brasil, caiu no Brasil, então eu tenho que escutar música brasileira, não vou mostrar música de outro país, não, escutar a nossa música, E.T., está aqui, é nóis, aqui é Brasil, mano. Escute a música do meu povo. Do meu povo. Daí eu sou, assim, gosto de, né, gosto muito de Raul Seixas, né, de Raul Zito, e eu mostrar para ele o disco Guita, por que não? Ou ele não ia entender nada, ou ele ia embora, daí eu ia meio que trazer para o contexto nacional do Guita, né, de, pô, explicar como que funciona a nossa sociedade, como que ela é formada, o capitalismo, né, e que o Raul Zito lutava contra isso, ele lutava e queria liberdade individual, para que cada um fosse feliz da sua forma, né, o Guita é um livro indiano que o Raul Zito leu, e ele se apaixonou pela história, e basicamente esse livro indiano, é uma Bíblia indiana, fala que as pessoas, elas precisam ser livres, com elas mesmas, você tem que fazer o que você tem vontade de fazer, você pode ser o que você quiser ser, que é o que ele canta na, na música Guita, né, que, tipo, eu sou a mosca da sopa, eu sou, não sei o que, você pode ser qualquer coisa, cada pessoa pode ser o que quiser, então, eu ia explicar isso para o ET, né, que cada um tem liberdade, a gente pode crescer, a gente pode escolher diferentes caminhos, depois ia tocar para ele sociedade alternativa, só que daí o Raul Zito tinha essa ideia da nossa sociedade, da gente ser uma sociedade alternativa, da gente fazer o que a gente quiser, né, Dane-se a Lei, né, e que é explicar toda a contradição da nossa sociedade, explicando para o ET, né, através da música brasileira, daí caso ele falasse, meu, que porcaria, não estou entendendo nada do que está acontecendo, eu falei, não, peraí, daí eu ia tocar para ele a música S.O.S. desse disco, né, que tem uma frase, que quando eu li a pergunta, veio essa música na minha cabeça, né, que é o livro, o seu moço do disco voador, me leve com você para onde você for, o seu moço, não me deixe por aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí. Maravilhoso, amarrou, finalizou o tema. Eu pedi você cantar isso para o ET, ele fala, meu, tá bom, peraí, não me mata, não vai embora, então você me leva com você, né, tem tanta coisa por aí, e através do Raulzito, né, parafraseando o Raulzito, diria isso para ele, para o ET, pediria para ele me levar embora. Olha só, gente, já pegou carona, teve de tudo e ele foi embora, foi embora com o ET, muito bom, gostei. Quero saber se você tem considerações finais? Ah, não, acho que foi isso aí. Maravilhoso, assim, depois está exausto. Eu vou deixar um desafio aqui para o pessoal nos comentários, que é, Xuxa 3, Eloy, quem tocou bateria? Mas só vai, assim, eu quero todos os discos que vocês tiverem em casa, só vai jogando ali nos comentários, que o Eloy vai botar, foi baterista X, mora em Ribeirão Preto, o CEP é esse, o CPF é esse, está no Serasa, que eu estou sabendo, tudo ele vai saber, gente, ele vai dar as respostas para vocês, vai estar tudo lá. Então, fica o desafio para vocês colocarem isso nos comentários. Eu agradeço a sua presença e participação nesse nosso especial de fim de ano. É isso aí. Embora tenha faltado os drinks, né, o tipo de coisa, mas tudo bem, fica para o próximo, então. A gente convida o Eloy para um outro programa, aqui no Canal Sena, com drinks. Para o final do ano que vem. Para o final do ano que vem. Você que participou no final, lembra? Exatamente. No passado foi aqui também, eu fiz o Sena. Especial de fim de ano. Fim de ano de novo, olha aí, sempre encerrando com chave de merda, comigo. É o nosso clickbait de fim de ano. Chave de merda comigo. Eu agradeço a todo mundo que ficou até o final. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem o conteúdo do Sena com os coleguinhas e as coleguinhas, curtam os vídeos, deixem comentários, interajam com a gente e se você quiser apoiar a gente financeiramente, os links de apoio estão aqui na descrição. A gente se vê em 2022, não sei em que horário, não sei em que dia da semana, quando a grade voltar, saberemos e vocês saberão também. Beijos, tchau. Metal. Vamos olhar minha franjinha de atleta aqui, para falar sobre o disco, que é um podcast independente apresentado por mim, Maya Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maya Melchers. A foto da Thumb desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante um show do Sepultura em Londres, em março de 2018. A edição desse episódio foi feita por Estevam Romero. A música de abertura é do Rick Chain. O canal Sena gentilmente apoia e abriga esse podcast. Os links para coiar o canal estão aqui na descrição e o Homeless Bear nos apoia com o cenário desse episódio. A gente se vê ano que vem com menos chuva, talvez. Tchau. 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 Tchau.